Eu sempre fui um cara muito curioso, tem gente que diz que eu sou chato e prometido, mas o que eu sou é maluco pelo conhecimento e pela investigação, meu nome é Euclides, mas as pessoas me conhecem como a cadeira da câmera, eu preciso fazer uma confissão, é uma mania que eu tenho desde criança, sabe? Eu adoro contar e comparar a quantidade das coisas, eu faço isso até sem perceber, às vezes eu estou distraído e quando reparo, já estou contando e fazendo contas. Outro dia, por exemplo, aconteceu o seguinte, eu estava na festa de aniversário do meu sobrinho, tentando relaxar e divertir com as crianças, mas foi só olhar para os docinhos, para o bolo e para o número de crianças da festa. Eu logo comecei a pensar, quantos doces tem na festa, quantos doces cabem em cada pratinho, quantas crianças vieram na festa, quantos docinhos cada criança pode comer, quantas fatias de bolo deve ser repartido, quantas fatias de bolo cada criança pode comer. Era tanta conta, quantos convidados vieram na festa, quantos doces para cada criança, quantos doces cabem em um pratinho, quantas fatias de bolo foi repartido, quantas fatias de bolo cada convidado vai receber. Nossa! Você percebeu que a festa de aniversário do meu sobrinho era uma mina de ouro para as minhas reflexões matemáticas, não percebeu? Todas aquelas perguntas estimulando o meu sozinho tinham a ver justamente com a grande dificuldade na matemática, a divisão. Aí eu pensei comigo, será que eu tenho dificuldade em fazer contas de dividir, porque no fundo, no fundo, eu ainda não entendi o pensamento matemático que está por trás da divisão? Mano, mano, mano! Corre aqui! Tô imbola! Quantas crianças a gente tem na festa? Ai, eu acho que umas trinta, né? O Pedrinho tem vinte sete coleguinhas do colégio. Eu acho que tá todo mundo aqui. Mas o Pedrinho, eu e você, trinta pessoas. E como é que você sabia quantos docinhos trazer pra festa? Ah, foi fácil. Temos trinta convidados. E considerando que cada convidado come mais ou menos uns oito docinhos, trinta vezes oito é duzentos e quarenta. Não, 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 pera, pera, não. Vamos ver o seguinte, eu vou gravar tudo na minha câmera, tá? Pai. Bem, o Pedrinho, eu acho que trinta. Porque o Pedrinho tem vinte sete coleguinhas da escola. Eu acho que tá todo mundo aqui. Mas o Pedrinho, eu e você, trinta pessoas. E bem, como temos trinta crianças, e considerando que cada criança come uns oito docinhos, normalmente, trinta vezes oito, duzentos e quarenta. Agora, como uns e outros, como nem serve um pouco mais, resolvi arredondar e encomendei trezentos docinhos. Ou seja, dez docinhos por convidado. Como é que é? Fala isso de novo. Dez doces por convidado. Doces por convidado. E não é que a minha irmã, que sempre me infernizou por causa da minha dificuldade com a divisão, colocou a pulga que faltava atrás da minha orelha. Quando eu ouvi a resposta dela, eu resolvi de uma vez por todas que eu ia entender o raciocínio que tá por trás desse tipo de operação. Aí eu acabei descobrindo que, no fundo, o negócio é muito mais simples. Mas, olha só, que tipo de operação matemática lhe dá um resultado que nem doces por convidados? Aliás, por que eu não consigo um resultado só doces ou só convidados? Essa divisão trabalha com um conceito chamado partilha. Eu tenho aqui uma caixa de bastões de giz. Põe que eu vou dividir esses bastões de giz entre nós dois. Qual é a pergunta que a gente faz? Quantos bastões de giz para cada um de nós dois? Então, a resposta vai ser tanto de bastões de giz para cada um de nós dois. Isso é uma partilha. Então, a partilha acontece quando eu tô dividindo duas grandezas de tipos diferentes. Deu pra entender? Uhum. Neste caso, a grandeza doces foi dividida pela grandeza convidados. Por isso, o resultado da conta só pode ser uma grandeza diferente das iniciais. A grandeza doces por convidados. O resultado desse tipo de divisão é chamado de taxa. Eu saí da entrevista, louco pra colocar em prática aquela explicação. Afinal, eu gosto mais da matemática que quando ela tá na vida das pessoas, sabe? Por isso, eu fui pra rua. Eu fui andando com a minha câmera. Pensando nesse tipo de divisão. E procurando alguma coisa que eu pudesse dividir por outra. Por ironia, o que encontrei pra dividir uma coisa que eu detesto dividir com os outros? Meu doce favorito. Quindim. Normalmente, eu não divido meus quindins nem com a minha namorada. Quando tem quindim, eu espero ela ir embora, sabe? Pra poder comer. Mas hoje, eu tava disposto a fazer um sacrifício pelo bem da matemática. Tive uma ideia pra minha divisão, que só podia ser colocada em prática lá na confeitaria. Eu resolvi investigar quantas caixas eram necessárias pra embalar todos aqueles deliciosos quindins. Na assadeira, cabiam 96 quindins. E em cada caixa, dava pra colocar 8 quindins. Dividindo 96 por 8, concluí que eram necessárias 12 caixas pra embalar todos aqueles quindins. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu sei que a conta é fácil de fazer, não tenho nada de especial na conta. O que me deixou intrigado foi o pensamento por trás da conta. Veja bem. Eu pensei que o resultado da divisão fosse aparecer em caixas por alguma coisa, como no caso dos doces por convidado. Mas apareceu somente em caixas. Aí eu percebi que isso só podia significar uma coisa. Existe mais de um tipo de divisão. E só quem podia me confirmar esse suspeito era uma pessoa. Existe outro tipo de divisão além da partilha? Existem outros tipos de divisão além da partilha. Um deles é chamado de medida. Na medida, a gente tenta formar grupos de determinados tamanhos. E é por isso que o resultado da divisão em uma operação de medida aparece numa grandeza igual à da pergunta. Quantas caixas? Tantas caixas. Isso se chama medida. Esse tipo de divisão é chamado de medida, pois estamos relacionando os tamanhos das caixas. Além da partilha e da medida, existe ainda a comparação. Na comparação, a pergunta básica é Quantas vezes a medida de uma determinada grandeza é maior que uma outra medida da mesma grandeza? Dá para explicar essa história com os quindins? Perfeitamente. Imagine uma caixa com oito quindins. Só oito? Eu prefiro a de noventa e seis. Então responde. Quantas vezes a caixa com noventa e seis quindins é maior do que a caixa com oito quindins? Doze vezes. O resultado dessa divisão é chamado de razão. Eu descobri que partilha, medida e comparação tem a ver com divisão. E de que quindins, além de ser um doce muito gostoso, ajuda a gente a entender essa diferença. Quer ver? Com uma caixa de quindins, fica mais fácil de entender. Que no caso da partilha, o que acontece é o seguinte. Se eu tenho uma caixa com doze quindins para dividir entre quatro pessoas, eu divido quindins por pessoa. O resultado dessa partilha é três quindins por pessoa. Mas se em vez de pessoas, eu tiver caixas menores, caixas com capacidade para três quindins, de quantas caixas eu preciso para guardar doze quindins? Três quindins, uma caixinha. Mais três quindins, duas caixinhas. Outros três, três caixinhas. Os três últimos, quatro caixinhas. A resposta para a pergunta, quantas caixas, é quatro caixas. E o nome desse tipo de divisão é medida. Agora, quando eu pergunto, quantas vezes maior é a caixa de doze quindins em relação à caixa de três quindins? Eu estou fazendo uma comparação, que também é uma forma de divisão. Eu logo percebi que os quindins tinham ensinado uma lição de vida. Porque essas formas da divisão têm a ver com proporção. E a proporção é um conceito da matemática que está na vida. Olha só. Quilômetros por hora, reais por litro, reais por quilo, pessoas por lugar. Em todas essas situações, a gente não só está dividindo uma coisa por outra. A gente também está fazendo medidas. Medindo os quilômetros que a gente percorre num certo tempo. O dinheiro que a gente gasta por filho de tomate. Ou será que não? Tudo bom, professor? Oi, Euclides. Como é que vai? Legal. Eu estou com algumas dúvidas em divisão. Você pode responder algumas perguntas? Claro. Mas eu queria gravar. Pode ser? Pode ser. Legal. Olha só. Professor, medida tem a ver com divisão, certo? Olha, Euclides, de alguma maneira, quando você está fazendo uma medida, você está fazendo uma divisão. Por exemplo, para medir o comprimento da mesa, você precisa comparar o comprimento da mesa com um certo padrão de medida. Pode ser o centímetro ou o metro. Você está querendo ver, então, quantos desse padrão de medida cabe na dimensão da mesa. Você tem uma divisão. Essa é uma medida direta. Você pode também fazer a medida de uma grandeza de forma indireta, que seria o caso, por exemplo, da velocidade média. Veja o exemplo de um maratonista. Ele tem que percorrer uma certa quilometragem num certo tempo. Para isso, ele vai medir o espaço que ele percorreu pelo tempo gasto nessa medida. Essa divisão vai te dar a velocidade média. É a taxa de variação do espaço pelo tempo. Entendeu, Felipe? Tranquilo. Taxa, medida, razão, partilho e comparação. Esses conceitos estão na vida. Você não tem que saber esses nomes de cor. O importante é ficar ligado na relação entre as coisas. Está ligado? Não. Então se liga daí, que eu vou desligar daqui. Corta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto